Frei Leandro é responsável pela comunicação do Santuário Frei Galvão. Em entrevista, explicou sobre esse propósito da TV Frei Galvão, que tem seus estúdios na parte superior do santuário, localizado em Guaratinguetá, São Paulo. A TV Frei Galvão é uma TV web que está hospedada dentro da plataforma do YouTube. É uma TV de cunho religioso, traz aí a programação do santuário, as missas todos os dias. A partir das duas horas a gente tem uma programação ao vivo com a oração do texto, texto São José, texto Mariano, a novena perpétua de Frei Galvão, e às 15 horas a Santa Missa todos os dias, ininterrupto. E sem dizer as programações especiais que a gente faz, um quadro sobre Frei Galvão, alguma coisa que a igreja traz, coisas ligadas ao carisma franciscano. A TV Frei Galvão já era uma iniciativa da Arquidiocese de Aparecida, com a necessidade de ampliar o santuário em termos de comunicação e fazê-lo chegar em outros lares. E hoje as plataformas digitais não tem burocracia para tê-las, então nós usamos essa ferramenta. E se não me engano já passa de três anos essa iniciativa e a gente enquanto responsáveis por este santuário vamos dar a cabo e continuidade. Queira Deus ampliar também esse projeto de comunicação. Para assistir a TV Frei Galvão, basta estar conectado à internet. A pessoa entra no site www.santuariofregalvão.com, ela já tem acesso à nossa plataforma digital, ao site do santuário, dentro dele a nossa TV Web Frei Galvão. E as redes sociais também, o Facebook e o Instagram. Uma das atrações da semana é o programa Raízes do Vale. Estamos no interior de São Paulo, é muito valorizada a música caipira, a música sertaneja, então todas as quintas, 21 horas, um voluntário, o nome Praeninho, o nome artístico dele, ele traz um pouco da moda sertaneja, a moda de raiz, e dentro desse bojo ele coloca algumas informações sobre a cultura sertaneja. É mais uma iniciativa de evangelização. Dentro disso a gente coloca também um pouquinho da vida de Frei Galvão. Então fica o convite para quem quiser conhecer a programação e saber mais sobre a trajetória do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Então aqui pela TV Sudoeste Paraná, pelos meios da Selinauta, a gente quer fazer com que você também abrace a evangelização conosco, conheça o nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana e Galvão. Então é só acessar no YouTube, TV Frei Galvão, no Facebook, Santuário Frei Galvão, no Instagram, Santuário Frei Galvão, e acesse, venha conhecer a nossa programação religiosa a partir dessas transmissões por nossas redes sociais. E digo aqui, você que é do Paraná, Frei Galvão tem vínculo também com vocês. Ele esteve em Piraí do Sul, cidade do Paraná, então uma vez que ele esteve, você aí é convidado também a fazê-lo mais conhecido, você se compromete, você que não sabe dessa informação, então já joga no seu colo essa missão de evangelizar conosco e fazer com que o Fregamão seja conhecido em todos os cantos do nosso Brasil.